Guia rápido para ser uma celebridade na internet. Passo 1. Vista-se de ET. Passo 2. Espalhe que um alienígena com o nome de cachorro chegou na Terra. Passo 3. Envie a sua mensagem para a humanidade atrás de uma moita. Ficar conhecido na internet era muito fácil. Não é mais. Web Celeb Brasil. Sua chance de ficar famoso e ser patrocinado pela CCE Info. Faça a sua inscrição. Clique aqui para saber mais. Web Celeb Brasil. A CCE Info e a Intel garantem o seu login para a fama.